O uso do telefone celular nas salas de aula das escolas públicas e privadas de Santa Catarina é proibido desde janeiro de 2008. A lei vetando a utilização do dispositivo havia sido proposta pelo deputado Antônio Aguiar e publicada pelo então governador Luiz Henrique da Silveira. Agora, passados quase 10 anos, Aguiar está propondo uma alteração na legislação. Um projeto de lei de autoria do parlamentar já está tramitando na casa. Conforme a proposta, o uso do celular passaria a ser permitido para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas ser devidamente autorizadas pelos docentes ou corpo gestor. O deputado falou sobre o projeto, que ainda precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Educação e Trabalho antes de ser votada em plenário. No momento que nós evoluímos na informática, evoluímos na tecnologia dos equipamentos, nós temos que evoluir nas leis também. E é importante que essa discussão que está sendo feita na Assembleia Legislativa seja realmente debatida com os nossos parlamentares. Nós solicitamos à Secretaria da Educação um parecer para que possamos fazer com que essa lei tenha bastante discussão, para nós fazermos com que a sociedade fique satisfeita com a lei aprovada pelos deputados.